É isso aí pessoal, frente a frente, Mato Grosso e Matias, é a Rádio Mundo de Queima ao vivo. Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser, se uma briga de momento ou separação. Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar, ou se vai me esquecer. Você tem que me envolver, se me quero vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Pai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar, um mau pedaço vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer, é pior duvidar que perdi. Diz que está na hora, desse jogo que acabar, se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. É a Rádio Mundo de Queima ao vivo, Mato Grosso e Matias, frente a frente. É a Rádio Mundo de Queima. O que eu não posso é ficar, esperando por você, sem saber se vai voltar, ou vai me esquecer. Você tem que me envolver, se me quer ou vai abrir, a indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Sei que vou passar, um mau pedaço vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer, é pior duvidar que perder. Diz que está na hora, desse jogo que acabar, se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. 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 É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado. Frente a Frente, Mato Grosso e Matias, um beijo e abraço e até a próxima. E aí